Fala galera, beleza? Eu sou o Dan, desenvolvedor de produtos aqui da Nomad e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa Water Pack nova projeto de hidratação. Ela tem aproximadamente 300 gramas com a bolsa de hidratação dentro, fora o espaço que você tem dentro para levar tudo que você precisar para o pedal. A Poget foi desenvolvida para te dar o máximo de conforto, leveza e liberdade durante o pedal. Aqui no compartimento principal vai a nossa bolsa de hidratação. Ela tem capacidade para até 1,5 litro de água e ela tem uma vedação muito boa e fácil de abrir para que você possa encher de água por aqui. E tem a mangueirinha que passa de dentro para fora por aqui, mantendo aí um acesso fácil e rápido para você beber sua água geladinha. A mangueira sai pelo lado direito da pochete e ela vai passar pela frente do seu corpo fixando numa travinha que tem aqui, para te dar um acesso fácil e rápido toda vez que você quiser beber água. Na lateral a gente também tem uns bolsos de tela, que são bem leves e ajustáveis aqui para você levar todo tipo de comida e até ferramentas que você vai precisar. Ela tem um bolso externo de acesso fácil e rápido para você levar coisas que vai precisar atirar rapidamente durante o pedal. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa Wear Pack. Vejo vocês no pedal. Vejo vocês no pedal.